Existem peças que não podem faltar no seu guarda-roupa e que irão contribuir demais na hora de fazer diferentes combinações e multiplicar os seus looks, que são as peças básicas e cores neutras. E eu vou mostrar quais são essas peças e o quanto a gente pode agregar valor na nossa imagem. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro, do Arroba Mundo Executivo, e tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje eu resolvi trazer pra vocês aquelas combinações que são básicas e que facilitam demais na hora de fazer diferentes looks e também pra aqueles dias que a gente não sabe o que vestir. Mas tem algumas dicas que são importantes, que são as cores neutras, que elas irão multiplicar os seus looks e as peças básicas. Eu separei algumas peças aqui, quero compartilhar com vocês o quanto os looks incríveis e que transita bem do tênis ao salto alto pra você reproduzir aí. E eu já quero também adiantar que vai ter algo bem especial aqui no final, com aqueles looks incríveis pra você fazer aquele print. E eu trouxe looks incríveis direto da Ering. E é claro que eu consegui um cupom super especial de desconto com 15% de desconto. O link está na descrição e é só você usar o meu cupom EXECUTIVA15 pra garantir esse desconto. Mas fica comigo porque eu quero ajudar vocês a fazer diferentes combinações com looks incríveis. E a minha primeira escolha foi com essa saia midi lindíssima, que quando eu vi esse modelo eu pensei, eu preciso compartilhar com as minhas seguidoras, as minhas inscritas no canal, que eu sei que vocês amam saia midi. E nessa modelagem, que ela é em jeans, cintura alta, não poderia ser mais perfeita. Eu tô mostrando de perto pra vocês a blusa, que eu escolhi pra fazer a combinação, que ela tem essa gola levemente elevada, tem uma manga que fica perfeita pra esconder aquela gordurinha no braço. Ela é um tecido canelado, que é leve, confortável. E a saia, que ela está maravilhosa, cintura alta, com essa fenda na parte da frente, que facilita na mobilidade no andar e deixa ainda mais elegante. Sem contar que ela está numa cor perfeita, neutra, e que a gente consegue usar qualquer combinação com essa saia, porque ela tá nessa cor cinza, o que traz ainda mais elegância. E facilitou na hora de fazer essa combinação, que deixou ainda mais elegante, que foi com o cinto e o sapato na cor caramelo. E acrescentei a bolsa, que tem cores em tom de marrom. Olha como ficou lindo o detalhe da fivela, em dourado. Eu coloquei um bracelete também, pra dar um toque diferenciado. E como eu estou com um brinco mais amplo, eu não quis colocar nenhuma corrente, pra não ficar muita informação. Mas ficou lindo, super valorizou e deu um destaque pra essa saia. A minha próxima escolha foi com essa calça, que eu amei a modelagem dela. Já quero mostrar de perto pra vocês. Uma cintura levemente alta, ela tem elastano. O tecido dela é confortável demais. É uma calça muito confortável, com bolsos na lateral. Tem esse desenho de bolso atrás, de alfaiataria. E ela é mais justa na parte de baixo. Ela é uma calça mais reta, o que facilita demais. E a cor dela é uma das cores que eu amei. E é um tom super neutro, que a gente consegue transitar bem em outras combinações. Por isso, a minha escolha é desse verde oliva. E olha só como valoriza demais. Eu vou manter com essa blusa canelada, branca, off-white. E olha só os detalhes, como enriquece no visual. Acrescentei aqui um cinto de corrente, pra dar um toque diferenciado. Aqui eu coloquei essa sandália metalizada dourada também. E uma bolsa de mão na cor caramelo. Pra valorizar ainda mais esses tons de neutro, que tá no verde. E verde com marrom, com animal print. Valoriza demais na hora de fazer essa combinação. E é claro que eu posso usar apenas essa combinação. Mas, se você quer acrescentar uma terceira peça, fica perfeita com esse modelo de calça. Porque ela vai muito bem. Inclusive, se você quer usar com uma bota, essa calça é perfeita pra isso. Porque ela é mais ajustada ao corpo, que valoriza demais. Aqui eu acrescentei um blazer na cor caramelo, nessa cor camel. E olha como fica lindo essas três combinações. Do verde oliva, off-white e o camel. Fica perfeito. A próxima combinação, que eu quero trazer essa dica valiosa pra vocês, é uma calça como essa. Ela é a mesma modelagem da anterior, porém ela é preta. Aquele básico que não pode faltar no guarda-roupa. E, de fato, essa modelagem, ela tá incrível. Eu tenho certeza que você vai amar. Aliás, eu tô usando a numeração 38, que ela fica perfeita. E é a numeração que eu uso pra qualquer outra modelagem. Então, ela super corresponde a essa numeração do provador da Hering. E olha só que incrível aquela dica que eu sempre trago pra vocês. Preto e branco, usar um ponto de cor, dar aquele toque diferenciado. Por isso que eu quis manter essa blusa. E aqui eu vou acrescentando os detalhes de novo. Coloquei a sandália vermelha como ponto de cor. O cinto preto, que ele tem essa fivela dourada, só pra dar um toque diferenciado. Acrescentei um colar mais próximo aqui ao pescoço, pra também valorizar, dar esse toque diferenciado. E uma bolsa na cor preta, pra se manter o destaque da sandália vermelha como ponto de cor. É aquele look que não tem erro, valoriza demais. E essa blusa, que ela tem essa gola levemente elevada, ela fica incrível. Traz esse visual ainda mais elegante. É claro que o bacana dessa combinação, por isso que eu trago a dica pra vocês do básico e cores neutras, é que a gente pode acrescentar à terceira peça infinitas cores. Aqui eu quis manter aquele look em tons neutros. E olha como ele ficou lindo usando um blazer nessa cor areia. Que tem os botões também em dourado. E ficou super bonito, já trouxe esse visual mais equilibrado, um pouco mais estruturado. Já que o blazer traz essa proposta, um blazer alongado. E aqui eu mudei a bolsa também, coloquei uma bolsa mais estruturada, pra transmitir esse visual com credibilidade, que é o que proporciona ao blazer. Mas essa base da calça preta e essa blusa branca, são infinitas as possibilidades de você incluir terceira peça em diferentes cores. E olha só como é incrível o quanto a gente pode agregar um pouco mais da nossa personalidade, quando a gente tem peças assim, básicas e neutras. Aqui eu fiz a combinação da calça verde, a verde oliva, com a blusa, mas na cor preta. Que tem que ter também. O preto e o branco são básicos. E a gente pode contribuir na hora de fazer diferentes combinações. Assim como eu fiz valorizando no sapato estampado de animal print. Falei pra vocês que o verde oliva, ele é perfeito pra gente fazer essa combinação. Eu poderia usar a blusa branca ou a preta, que ficaria com a mesma combinação incrível. Já que eu acrescentei a estampa no sapato. Ou você pode acrescentar lenço, cachecol, mais sharp e bem colorido, estampado. E também traz um visual incrível. E a bolsa de mão na cor camel. Olha só como fica maravilhoso e muda completamente a proposta, você incluir uma terceira peça. Aqui eu trouxe a dica também bem simples. Você pode incluir um colete alongado pra cobrir um pouco mais o quadril. E ele já vai trazer uma outra proposta, mais estruturada, com credibilidade e elegância. E fica perfeito usar assim, totalmente preto. Deixando destaque pra calça verde, que ela tá maravilhosa. E o sapato estampado. Olha como ficou incrível, valorizou. Já trouxe ainda mais uma opção pra você aproveitar esses tons mais neutros e as peças básicas. E como eu amei demais essa saia, eu quis trazer na proposta com a mesma blusa branca, porém na cor preta. E trazer aquele look bem poderoso, vestindo básico. Basta acrescentar os detalhes. Primeiro que essa saia, ela já tem uma elegância por ela sozinha. Aqui eu incluí esse cinto preto, um colar levemente alongado, delicado. Coloquei o escarpão, o clássico preto e uma bolsa de mão. Aqui eu fiz questão de usar os tons em marrom. Porque essa saia cinza, por ela ser neutra, eu consigo usar uma bolsa marrom, camel, uma bolsa de outra cor. Que vai valorizar uma bolsa of white, se você tiver preta, também vai ficar incrível. Mas aqui eu quis usar a marrom, com tons de marrom, pra valorizar e trazer um pouco de cor diferente no meu visual. Mas olha como ficou incrível. Deixou aqui um look super poderoso, confiante e elegante, é claro, com essa saia que ela tá incrível. E é claro que eu não deixaria de trazer aqui a combinação com o tênis. E por isso, eu montei essa base totalmente preta. E essa calça, ela tá tão perfeita de confortável e versátil, que não poderia ser diferente na hora de escolher essa calça pra usar com o tênis. Ela realmente tá incrível. Eu só dobrei a barra dela. Coloquei a mesma básica preta. Acrescentei um cinto marrom, porque eu tô usando um tênis que tem detalhes em marrom e metalizado dourado no meu tênis. Então, o cinto vai dar aquele toque a mais. E acrescentei essa bolsa na cor off-white, com detalhes em nude. Olha como ficou incrível. É um look confortável, leve. Pra aquele passeio, se você está em uma viagem, precisa andar o dia inteiro, mas quer se manter bem vestida. Esse é o look ideal. E vocês viram o quanto essa calça, ela é versátil. Transita bem daquele salto alto até o tênis. Confortável e bem vestida. Não tem erro. E essas foram as minhas escolhas direto da Hering, que tem peças incríveis. Vocês sabem que eu estou sempre recomendando as peças básicas. E quando eu fiz as minhas escolhas na Hering, eu fiquei muito feliz de compartilhar com vocês, porque faz total o meu estilo. E o que eu sempre recomendo aqui pra vocês, na hora de multiplicar os looks, são as peças básicas com qualidade, bom acabamento e durabilidade. E é claro que tem o meu cupom especial de desconto com 15%. É só você usar Executiva15 e aproveitar direto no site, que o link está aqui na descrição. É claro que tem outras cores, além das neutras e outras peças incríveis. Basta você aproveitar o meu cupom direto no site pra garantir esse super desconto. Mas antes, eu quero saber qual look vocês mais gostaram. As combinações que eu trouxe, as peças, se vocês gostaram tanto quanto eu, comenta muito, deixa sua mensagem. E também, se você quer que eu faça mais combinações, o nosso provador 6 em 1 com alguma dessas peças com a saia midi, de repente, deixa sua mensagem que eu estou sempre de olho. Curte muito esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais!